VOUGO FIOTE A festa é lá em casa Ela quer os dedos, papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A vista do cu, com um quilo no pescoço Eu vejo Camboriú, você tá pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudou com gringo Depois de uma cota, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Bola e fumaça alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o Vida Louca Gondon tá ricos, o nosso nó de um embaçado Meu café faltou, nós agateu a mais cavala Manda sua chave pra pagar a bolsa da Prada Jogou novo, mega fez a sua nova faixa E com um bololo, restaurante, macarrão, carbonara De tônica pra ela, chancha, joga na caça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os dedos, papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A vista do cu, com um quilo no pescoço Eu vejo Camboriú, você tá pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudeu comigo Depois de uma cota, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Música 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 Música